Oi gente, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, né? Aqui pra mim é bom dia, eu desejo pra você que Deus te abençoe com um dia incrível, com muitas alegrias, com muita felicidade, com muita saúde, com muita gratidão. Eu tô aqui, gente, no meu mini jardinzinho, olha meus jabuticabos, toda vez eu mostro no Instagram e aqui no YouTube, porque eu amo elas, foi um presente muito valioso que o meu esposo me deu e eu amo elas. Aqui a minha primavera já tá também, gente, olha que coisa mais linda, gente, que elas estão, olha só. E agora, hoje é terça-feira, 18 de abril de 2023, agora 8h30, 8h e alguma coisa da manhã, eu já tô trabalhando desde cedo, já dei uma organizada na minha casa e já comecei ali o final do projeto, já lavei roupa também, vou mostrar pra vocês. Tô aqui grudada na minha toalhinha, esse aqui, gente, é o quarto kit de toalhinha que eu tô fazendo do meu projeto do diário, pra quem me acompanha aqui no cantinho já viu. A minha meta do mês de abril até o dia 4 de maio, né? Então, eu já fiz os joguinhos de coruja, já fiz os jogos de passadeira e tô no meu quarto joguinho. Como eu já disse pra vocês várias vezes, não tem possibilidade da crocheteira aqui trabalhar sábado e domingo. Sábado eu faço muitas coisas com meu esposo, a gente vai, se tem que comprar uma roupa, pagar alguma conta, ir no supermercado fazer feira, todo sábado a gente faz isso. E esse domingo ele resolveu que ele queria faxinar o quintal. Meu Deus do céu, abençoado seja, e assim ele fez. Então, gente, não trabalhei sábado, trabalhei só um pouquinho no domingo à tarde. E ontem foi dia da iaia baixar aqui na crocheteira, tá? Então, ontem eu cuidei da minha casa o dia inteiro, aí no final da noite eu terminei o terceiro joguinho desse daqui. Iniciei agora o quarto jogo. Agora é... deixa eu mostrar pra vocês. Fechem os olhos pra baguncinha. Olha só que hora que é. Dez pras nove da manhã. Cozinha já tá assim, linda, maravilhosa, abençoada por Deus. Tudo limpinho. Porque eu fiz faxina ontem também, né, gente? Então, tá tudo incrível por cá. Lavei as toalhas de banho e meu marido resolveu lavar a piscina, lavar a quintal. Gente, domingo foi uma benção aqui. Pois bem, já lavei as toalhinhas. Olha que céu lindo que Deus preparou pra mim neste dia. Pra mim e pra você aí, onde você estiver. Com muita alegria. Olha só que lindo. Então, gente, a meta de hoje é que eu tente terminar o quarto jogo. O quarto jogo de toalhinha que eu me inspirei na Sana. E depois, a minha amiga aqui, o Mara, me mandou uma foto e eu tô fazendo pela foto dela. O da Sana é mais ou menos esse aqui. Só que ele é menor, porque é feito com barbante. E eu tô fazendo com polipropileno, agulha 2,5. Fios, é... Princesa. Gente, teve uma escrita que perguntou. Amiga, onde você compra os fios? Que ela não consegue achar a princesa grossa na cidade dela. Toda a linha da princesa. A princesa com brilho. A princesa mescla. A grossa. A fina. E a linha princesa moda, vocês encontram na viamento fio na agulha. Eles têm a linha completa dos fios princesa. O link, gente, sempre fica na descrição dos meus vídeos. Eu não coloco no primeiro comentário fixado. Porque o primeiro comentário, eu gosto de deixar coisas que vocês deixam pra mim. O carinho de vocês. Então, sempre tá na descrição. Lia, onde fica a descrição? Tem o título do vídeo. Do lado direito tem uma setinha. Você clica nela e vai abrir uma aba. E lá vai tá o link da loja viamento fio na agulha. Lembrando, lembrando que pra você que for lá na loja e for comprar os seus fios ou suas agulhas, o material que vocês quiserem, porque lá eles têm tecido, tem pano de copa, tem enchimento, tem manta acrílica, tem fibra, tem lã. Gente, é uma loja completa de armarinhos, tá? E como eu digo sempre, o frete é maravilhoso, vocês vão amar. Quem for lá na loja, aqui pelo cantinho, tem o cupom de desconto, tá? Depois que você fizer a sua compra na hora de fazer o pagamento, aparece lá pra você cupom de desconto. Aí você clica lá. Lia 5. Tudo junto em maiúsculo, tá? E aí você tem 5% de desconto, tanto na compra à vista, quanto a prazo, beleza? Gente, esse aqui é o que eu tô usando nas toalhinhas. Princesa verde-limão, a cor 3002. Olha que lindo esse verde, gente. E pra mostrar pra vocês, ó, tem três ainda pra fazer. Aqui as minhas agulhinhas. Ou minhas agulhinhas, não, minhas etiquetas. Aqui tá a agulhinha pra arremate. E aqui, gente, os kits que eu já fiz, que no final do dia eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse lilás eu mostrei na sexta-feira. Aí esse lindão aqui eu terminei ele no domingo. E esse aqui eu fiz ontem, no meio da faxina, eu fui fazendo esse kit. Então, falta o amarelo. Hoje eu tô bem cansadinha, então é bem provável que seja mais devagar o dia. Mas é esse o intuito do diário de uma crocheteira. Mostrar pra vocês a minha rotina. É, que eu cuido da casa sim. Olha só, gente, que linda a visão do meu pé de pé, como tá enorme aqui no meu quarto. Ó, casa de crocheteira tem que ter crochê, tá? Vocês façam o crochêzinho de vocês aí. Então, gente, essa é a rotina. A gente tem casa, tem marido, tem filho, tem comida, tem roupa. Tem o crochê, tem rede social, tem Instagram, tem YouTube. É assim, é uma rotina maluca, mas que a gente ama, né? A gente ama a nossa rotina. Então, é isso, gente. Ah, quero mandar um beijo pra Poli, tá? Do canal Poli Artes Crochê. Ela fez um vlog lá, e ela falou aqui da nossa rotina, do diário de uma crocheteira. E eu fico imensamente feliz e grata ao Criador por inspirar pessoas tão maravilhosas como a Poli. E como você, que tá assistindo esse vídeo, a perceber que a vida da gente é o mais importante. Que a gente ama crochê, mas que a gente tem uma vida, que a gente tem casa, tem família. E que a gente tem que fazer de tudo um pouco, na medida do possível. Sem se esforçar e sem se matar. Olha só, gente, quando eu falo pra vocês que eu tenho metas, olha só. É isso aqui que eu indico pra vocês, ó. Eu tenho na porta do meu guarda-roupa, ó. Perseverança. Fazer sempre, sem pressa e sem pausa. Constância. Lembrar sempre porque você está fazendo. Então, eu sempre pego isso aqui. No início do vídeo, eu falei pra vocês. Fazer o nosso crochê sem pressa e sem pausa. Todos os dias, continuamente. Por quê? Que é a constância. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho sonhos, tenho metas e objetivos. Que é fazer o estoque pra loja. Então, a minha meta é essa. E esse aqui é o meu ciclo diário. É assim que eu trabalho, gente. Então, agora eu vou lá pro meu kitzinho de novo. Vou terminar aquela toalhinha. Vou começar outra. E depois eu venho falando mais com vocês. Bora lá crochetar. Voltei pra atualizar vocês. Agora, 11h33. E eu fiz duas pecinhas, gente. Olha só que lindo que tá. A imagem não tá legal. Porque o tempo começou a fechar aqui. Eu vi na previsão que amanhã, quarta-feira, vai tá 10 graus na minha cidade. Pra graça e glória do Senhor. Eu amo frio, gente. Amo. E aqui no interior de São Paulo é muito quente. Pois bem. Fiz dois. Enrolei um pouquinho. Confesso pra vocês. Como eu disse no início do vídeo. Eu tô bem cansadinha hoje. Por conta da faxina de ontem. E também fiquei de prosa com a minha amiga no Instagram. A gente ficou conversando. Então, consegui fazer dois. Graças a Deus. Tá bom. Metade tá concluída. Agora é a parte que vai diminuindo, né? Ainda tenho dois pra fazer. E é isso, pessoal. Atualizando vocês. Agora eu vou... Olha só o tempo querendo fechar. Agora eu vou tirar a roupa do varal. Procurar alguma coisa pra comer. Que a gente não é de ferro, né? E depois eu vou começar mais uma. Que eu já vou levar lá. Já tá aqui meu kitzinho, ó. O isqueirinho pra arrematar a tesourinha. Aqui já tá tudo pronto, tá, gente? Com etiqueta, as duas peças, arrematada, prontinha. Então, eu vou lá arrumar o almoço. Tira a roupa do varal. Depois eu começo a terceira. E qualquer novidade venho conversando com vocês. Bora lá crochetar. Voltei, gente. Pra atualizar o diário de uma crocheteira. E olha só, gente. Chuva abençoada que Deus manda. Lá na frente tá uma nuvem maior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só. Gente, não é que vai baixar a temperatura mesmo? Eu tava ali no crochêzinho pra adiantar. E escutei o barulho e fui ver chuva. Gente, que bênção. Olha só, pessoal. Até embaçou a câmera. 20 pras duas da tarde, tá? Vou mostrar pra vocês como que tá a produção aqui. Minha cozinha. Ó, gente. Ó, pessoal. Comendo amendoim. Quem aí mais gosta de amendoim, gente? Esse amendoim é uma delícia, viu? Ele é assado. Ó, ele é no forno. É uma delícia. Eu adoro amendoim. Eu tô aqui fazendo, pessoal, a última toalhinha, tá? É a última. Eu já tenho três prontas lá. E agora é esse horário. 20 pras duas. Mas eu não parei pra almoçar ainda, tá? Então, vou finalizar. Escuta a chuva, pessoal. Tá chovendo bem forte. Eu vou finalizar, então. Vou almoçar. E aí eu venho. Como eu disse, sempre tiver uma novidade, tô voltando aqui no nosso diário. Voltei, pessoal, pra gente finalizar o nosso vídeo. Antes, quero mostrar esse céu lindo pra vocês. Tinha chovido, né? Que eu mostrei agora há pouco pra vocês. Saiu um solzão. E agora ficou assim de novo. Graças a Deus por todos os climas, né? Porque a gente precisa da chuva. A gente precisa do sol. Precisa do calor. Precisa da sombra. Precisa do vento. A gente precisa de tudo, né? Graças a Deus. Vamos lá, então. Da sequência ao nosso diário de uma crocheteira. Três e vinte e nove da tarde. Eu já deixei a fita aqui, ó. Posicionada pra mostrar pra vocês, ó. Quase trinta e dois centímetros, tá? Porque eu sempre esqueço de mostrar. Deixa eu colocar ela ali. Gente, olha só que visão mais linda. Os quatro joguinhos prontos. Ficou lindo. Gente, esse joguinho, ele é muito delicado. É muito charmoso. Vocês têm que fazer aí, viu? Ó. Vamos fazer assim, né? Uma. Duas. Três e quatro. Tudo prontinho, é com etiqueta. Já passei meu cheirinho. Tá perfumada. Minha casa tá num cheirinho muito gostoso. Por conta do cheirinho que eu acabei de passar nelas. Tá aqui prontinho o kit. E eu vim mostrar pra vocês no nosso diário de uma crocheteira. Tá pronto, finalizado. Olha só, gente, que lindo. Quem que não quer? Fica lindo com xícara, com prato. Quer ver? Eu fui buscar um prato meu que nem combina, mas só pra vocês terem uma dimensão do tamanho. Ó. Olha só. Dá certinho pra usar como suplar, tá? Então, gente, vamos lá agora. Ó. Eu usei um cone inteiro e abri o segundo, ainda tenho todo isso do segundo. Tá bom? Do branco. As outras cores, eu abri, eu já tinha... Esse aqui já era aberto, tá? Que foi o que eu usei pra esse aqui. Ele já tava aberto, eu já tinha usado num pano de copa. A cor dele é flanela, 3048. Vou deixar assim. Aí, pra esse aqui, que é o meu lindão, né? Eu amo rosa, gente. Rosa forte, 3041. Aí, aqui o lilás. Se você não viu o vídeo anterior, né? Não vou te deixar na curiosidade. Lilás, 3020. E esse amarelo maravilhoso. Ah, papelzinho de rosê, peraí, gente. Prontinho, pessoal. Fui lá consertar, ó. Amarelo ouro, 3018, tá? Então, gente, essas foram as cores que eu usei. Esse verde que eu já mostrei aqui hoje pra vocês, que eu fiz nas florzinhas. É o verde limão, 3002. E como vocês viram, um cone, vocês fazem as quatro peças e ainda sobra bastante. Gente, eu imagino, gente, que esse daqui que sobrou nos cones, dá pra fazer um porta-pano de prato. Dá pra fazer o acabamento de um puxa-saco. Tudo a ideia é pra você montar um kit, tá? É... O que que falta mais? Sugestão de valor. É... Eu sugiro que você venda a partir de 10 reais, no mínimo, tá, gente? No mínimo. Eu li, eu vou vender a 15 reais cada... É... Cada toalhinha de chá dessa, tá? Porque eu tô vendendo como toalhinha de chá. Então, cada uma é 15 reais. O kitzinho, 60 reais, tá bom? Com quatro. Não vou vender separado, porque é um kit pra tomar chá à tarde. Então, quatro lugar na mesa, ou dois lugar na mesa, e dois você coloca a chaleirinha e uma bandejinha em cima. Lá no Instagram, eu fiz algumas fotos com essa cor aqui, ó, pra você ter uma noção, tá? Tem passo a passo, Lia? Não tem, tá? Não tem passo a passo. Eu não gravei passo a passo. Eu peguei uma foto de uma amiga. Quem tá me acompanhando aqui sabe que eu tô fazendo uma produção pra montar um catálogo de mostruário. E eu não posso, gente, agora eu não posso gravar videoaula, tá? Mas é um modelinho simples que você vai encontrar facilmente no Pinterest ou até mesmo aqui no YouTube. Mas também, gente, eu tô trazendo mais como sugestão pra você ver, ó. Aqui você coloca uma florzinha básica, o meio faz de outro jeito tradicional. E faço um bico mais largo, pra que destaque as cores. E fica lindo assim, tá? Eu gostei bastante. E agora eu vou montar elas pra fazer as fotos, né? Vou fazer foto pro Instagram. Vou colocar depois a tagzinha pra já embalar elas e guardar. Tô bem contente com o resultado. Três e meia da tarde, consegui acabar as últimas, né? Que eram essas amarelas. E agora, gente, segue a lista, né? A próxima vez que eu voltar aqui com vocês, eu venho com o diário pra vocês verem qual será o novo item que eu vou estar confeccionando. Mas tô bem contente. Tô muito grata a Deus por ele ter me possibilitado, me dado saúde e sabedoria pra que eu pudesse montar esse kit. E mais uma etapa vencida do meu diário, né? Da minha agenda de compromissos. Olha só, gente, que chique. Minha agenda de tarefas pro mês de abril, né? Então, eu concluí mais essa etapa. E é isso. Eu venho aqui no intuito de te inspirar, de te ajudar a produzir. Que você se inspire com essas cores lindas e que você também faça as tuas toalhinhas aí também, tá? Que você produza conteúdo pra tua loja, ou pro teu Instagram, ou pra tuas clientes. Ou pra você mesmo, pra decorar a sua casinha. Esse é o intuito do meu canal. Te inspirar, te incentivar e te ajudar no que eu puder, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando o diário de uma crocheteira por hoje, que eu vou agora editar esse videozinho pra vocês. Mas antes disso, eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida abundantemente. Com muita saúde, com muita paz, com muitas alegrias e felicidades e com muito amor. Que abençoe a tua casa, a tua família e o teu trabalho. Com muita abundância e prosperidade. É o que eu desejo pra todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo video. Tchau, tchau. Tchau, tchau.